O muro de uma escola está ganhando novas cores. A Nicole, estudante de artes visuais da UEL, decidiu homenagear o Lago Igapó. Uniu os 80 alunos do quinto ano da Escola Municipal Norman Proché para revitalizar o muro da escola. E de uma forma bem original. Os estudantes gostaram da ideia. É muito legal pintar com os amigos, principalmente, numa cesta. A oficina começou em julho e termina na semana que vem. A diretora da escola lembra de como era o muro. Este muro estava bastante feio, sujo, marcado com manchas de bolor. E a ideia do tema escolhido, o Lago Igapó, mexeu com a imaginação dos estudantes. Eu acho que eu vou acabar pintando o meu daqui a pouco. Qual? Que é um monstrinho com chifrinho. Você imagina que esse monstrinho com chifrinho está aqui no Lago Igapó? Eu imagino. A Beatriz pensou e depois de colocar no papel, desenhou uma sereia. Eu acho uma coisa legal, porque quando as pessoas passarem, eu acho que elas vão gostar muito. Eu vou achar uma coisa mais diferente. Mas antes das crianças, os pais deles também trabalharam. Eles se uniram, reformaram todo o muro e pintaram de branco. O resultado desta arte está surpreendendo até mesmo os estudantes. Esta foi a primeira turma. Nos próximos dias, outras duas do quinto ano pintarão outras partes do muro da escola que ainda estão em branco. Baseado na obra do artista suíço Paul Klee, o objetivo da estudante da UEL foi alcançado. Isso faz parte das reflexões que eu faço no meu trabalho sobre o bairro, em específico a Gleba Palhano, que tem crescido muito verticalmente. E esse espaço, ele é construído por arquitetos e construtoras e é o espaço que a gente vive. E esse espaço, ele é construído por arquitetos e é o espaço que a gente vive.